Fala meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal, só um recado básico, para quem já acompanha meu canal, eu disse no vídeo passado que o meu computador deu um problema, então não é mais possível que eu edite os meus vídeos, então eu vou falar aqui na cara e na coragem, sem edição, sem corte de vídeo, vai ser fluido aqui, vamos ver se eu dou uma de bom por isso, porque é político que tem oratória boa. Então, mais uma vez, o debate não foi o suficiente para mostrar para a população quem é o melhor candidato, ninguém que quer conhecer as propostas do seu candidato vai ligar a TV e colocar no debate presidencial, porque aquilo lá, de fato, é uma palhaçada, é um circo. Primeiro que você já tem uma quantidade absurda de candidatos, então tem candidato ali que, por exemplo, não falou sobre segurança, tem candidato que não falou sobre mobilidade, o assunto sobre saúde quase não existiu. Então, você tem uma sociedade, você tem um país onde você tem milhares de necessidades, pautas, prioridades e você tem alguns poucos assuntos e, ainda assim, alguns dos candidatos se limitam a ficar lacrando. Ah, vamos dar uma lacrada aqui, eu vou aparecer mais do que esse candidato. Quer dizer, nenhum deles está ali em prol da sociedade, eles estão tentando se eleger a todo custo e eles não querem se eleger para o bem da sociedade, eles querem se eleger para o próprio bem. E foi o que aconteceu, por isso que eu vou abrir esse vídeo falando sobre isso, sobre essa lacração que a Marina tentou dar em cima do Bolsonaro. E a pior coisa que eu fiz foi reativar a minha conta do Twitter para saber o que as pessoas estavam comentando a respeito disso. Então, você tinha uma candidata que estava completamente sumida, que é o que ela sabe fazer de melhor, ela desaparece depois da eleição, ela dá uma hibernada e acorda na eleição seguinte, porque todo mundo sabe que ela não vai vencer, ela sabe que não vai vencer, mas mesmo assim ela está ali fazendo o papel dela da esquerda que é atacar o principal candidato, que é o Jair Bolsonaro. Então, você vê ela tentando lacrar para cima do Bolsonaro, atribuindo ao Bolsonaro algo que ele nunca disse. Ele apenas constatou um fato e ele é recriminado por constatar um fato. É a mesma coisa que eu constatar que Hitler matou 6 milhões de pessoas e atribuírem esse fato a mim. Renan é a favor de que judeus sejam mortos, assim como Hitler. Isso é inadmissível, isso é ridículo, é completamente impensável que a população caia nesse discurso. Bolsonaro constatou um fato de que empresários preferem contratar homens a mulheres porque mulheres engravidam e atribuíram essa colocação a ele, de que como se ele fosse a favor de que mulheres ganhassem menos. Então, ele deixou bem claro que vai tratar homens e mulheres igualmente, que ele vai simplesmente respeitar a lei e a lei já resguarda homens e mulheres igualmente. E daí a Marina, em vez de responder a pergunta que foi feita a ela, ou seja, respeitar o debate porque foi feita uma pergunta para ela sobre porte de armas, ela decide falar que, não, nós temos que ver mesmo a valorização da mulher, isso não é insignificante, como você disse, Bolsonaro. Quer dizer, atribuindo mais uma vez algo que o Bolsonaro não disse, ela dá a entender de que o Bolsonaro não se preocupa com as mulheres. E ainda teve o Henrique Meirelles dando cor a esse discurso de que mulheres ganham menos, o que é uma grande falácia, e eu posso dizer isso por mim mesmo. Eu já desempenhei uma função numa empresa que era importantíssima e paz, meus amigos, eu recebia menos do que a menina da limpeza que era terceirizada na empresa. A menina que cuidava da limpeza, ou seja, varria o chão, lavava a louça, limpava as bancadas, limpava teclado de computador, essa menina ganhava mais na empresa dela do que eu ganhava na empresa onde eu era responsável pela infraestrutura. Eu era a pessoa que recebia menos na empresa. Então, esse negócio de que mulheres recebem menos do que homens desempenhando funções parecidas ou até mesmo a mesma função é ridículo, porque isso pode abrir um precedente para qualquer coisa. Não precisa ser só homem e mulher. Pode ser negro e branco, alguém que vem de uma família melhor e alguém que não. Porque você pega uma empresa, vamos supor, de engenharia, aí você tem um engenheiro que ganha 3 mil reais e uma engenheira que ganha 2,5 mil reais. Existem milhares de motivos para que esse cara ganhe mais do que essa mulher. Mas o que vai dar manchete, o que vai vender jornal, é de que ela ganha menos porque ela é mulher. E eu posso dar um exemplo disso, porque o último emprego em que eu estive, eu trabalhei nas Olimpíadas, eu ganhava em torno de 3,5 mil reais. E tinha gente na mesma equipe desempenhando a mesma função que eu, porque eram mais ou menos umas 15 pessoas junto, desempenhando a mesma função, ganhando mil reais a mais, ganhando 4.500. E uma das pessoas que ganhava o mesmo salário que o meu era mulher. Então quer dizer, podia muito bem abrir uma audiência, fazer uma auditoria no salário das pessoas da minha função e constatar que tem mulher que ganha menos do que homem. Mas a notícia vai esconder o fato de que tem homens que também ganham a mesma coisa que mulheres. Mas não é isso que eles querem vender. Eles querem vender de que a mulher é desvalorizada, de que a mulher ganha menos do que o homem. Então quer dizer, mais uma vez a esquerda tentando lacrar, dando munição para os seus... Eles gostam de chamar a gente de bolsominions, né? Eles também têm os seus minions. Se você for abrir o Twitter, você só se fala em Marina. Marina colocou Bolsonaro no bolso. Marina lacradora. Marina acabou com Bolsonaro. Até os jornais de respeito e credibilidade, né? Entre aspas. Estadão, Folha de São Paulo, dando destaque para essa posição que a Marina fez em cima do Bolsonaro. E o que eu achei mais engraçado é que ela... O Bolsonaro fez uma pergunta para ela sobre armas. Ela responde algo completamente nada a ver, porque ela quer crescer para cima do Bolsonaro, porque o Bolsonaro é o cara que está na frente. e ela quer aparecer na mídia, então ela vai falar para cima do Bolsonaro. Vai tentar dar uma lacrada. Ela responde algo que não teve nada a ver com a pergunta do Bolsonaro. Fala sobre mulheres. E quando o Bolsonaro vai fazer a tréplica dele, que fala que, na verdade, ela não se preocupa com mulheres coisa nenhuma, porque ela é a favor da liberação das drogas, é a favor da liberação do aborto, e todo mundo sabe que as drogas são responsáveis pela destruição de diversas famílias, deixando muitas mães chorando sem os seus filhos. E ela ainda é evangélica. Então como é que ela pode dizer que ela se preocupa mais com as mulheres do que o Bolsonaro quando ela é a favor de causas absurdas como essa? E o que é mais engraçado ainda, ela interrompeu, foi a única pessoa que interrompeu alguém na hora que a pessoa estava falando. Estava no tempo do Bolsonaro de falar, o Bolsonaro falou alguma coisa, e ela quis interromper. O Bolsonaro ficou quase 10 segundos sem falar, porque ela interrompeu o raciocínio dele. A gente já sabe que ele não tem uma oratória muito boa, ele não é um político nato, como Ciro Gomes, Geraldo Alckmin. Então ela realmente tirou o raciocínio dele, onde ele perdeu ali o andamento do raciocínio dele, e para continuar lacrando. Quer dizer, ela não acrescenta nada, ela não mostrou a que veio. As pessoas não sabem por que devem votar nela. Mas ela vai aparecer nas manchetes agora, porque é isso que a esquerda quer, essa é a função dela. Então, quer dizer, e ela ainda disse que o Bolsonaro tenta vencer as coisas no grito, e está ela no meio daquele palcozinho, daquele ringuezinho, apontando o dedo para o Bolsonaro, fazendo voz de imponência, meio que quase gritando, e falando que é o Bolsonaro que tenta ganhar as coisas no grito. Quer dizer, é o típico vitimista, é o tipo esquerdista. O esquerdista chega, te dá uma porrada, e te chama de intolerante. Vocês entendem a contradição disso? Vocês gostando ou não do MBL, o Mamãe Faleia é um cara que faz um trabalho sensacional com relação a isso, que mostra essa hipocrisia da esquerda, onde eles se dizem intolerantes, e se dizem a favor do debate, mas quando chega na hora, eles são completamente descontrolados. Então, no geral, a imagem que ficou desse debate não foi o discurso do Álvaro Dias, não foi o discurso do Henrique Meirelles, não foi a numerologia que o Ciro Gomes inventa, não é o discurso que diz que vai lutar pelos trabalhadores, mas vai invadir a casa deles ao mesmo tempo do Guilherme Boulos. Simplesmente foi essa lacração que a Marina fez em cima do Bolsonaro. Marina colocou o Bolsonaro no lugar dele. Então, quer dizer, no geral, esse debate foi ruim para o Bolsonaro, na minha opinião. Eu acho que o Bolsonaro precisa trabalhar um pouco melhor a sua oratória, porque a galera decidiu começar a atacar ele, foi diferente daquele primeiro debate onde eu tinha certeza que eles iam pra cima, com tudo pra cima do Bolsonaro, mas ele deu aquela patada no Guilherme Boulos quando perguntou se ele era homofóbico, se ele era racista, e que não sei o quê. Ele já deu uma patada e que a galera deu uma recuada, ninguém mais perguntou nada, mas dessa vez, o Bolsonaro se mostrou cordial. Só pra vocês terem uma noção, o Bolsonaro fez uma pergunta pra Marina chamando-a de senhora, ou seja, mostrando respeito, mostrando cordialidade, e ela não retribuiu essa cordialidade. Então, qual que é o papel do Bolsonaro? É atacar primeiro. Querendo ou não, você, sabendo que o Cabo Daciolo não é exatamente isso que ele tá se mostrando, ele fez o que o Bolsonaro devia ter feito, ele devia ter apontado o dedo na cara de cada um deles e falado. Olha só, galera, o país tá uma M por causa do PT, por causa do PSDB, por causa do PMDB, são eles que estão aí no poder há muito tempo. Então, ele tinha que dar nomes aos bois, tinha que apontar o dedo ali na cara da Marina, ó, essa aqui já foi do PT, esse aqui já foi do PSDB, esse aqui é do PMDB e tá falando em candidatura independente. O partido com mais coligações que existe, com mais promessa de tomar lá da cá é o PMDB, e o cara vem falar que a candidatura dele é independente. Então, Bolsonaro tinha que ter dado nomes aos bois, mas ele preferiu ficar na defensiva, porque achou que assim ficaria fora dos holofotes. Quando ele teve a oportunidade de perguntar entre Cabo Daciolo, Guilherme Boulos e Marina Silva, ele deveria ter escolhido Guilherme Boulos e apontado o dedo na cara dele. Você não tem vergonha de invadir propriedade privada e falar que vai defender o trabalhador? E esse trabalhador, quando você der dignidade a ele, depois você vai lá e invade a propriedade dele, o que você vai falar pra ele? É isso que ele devia ter feito. Ele devia ter falado que a Marina não pode dizer que a oposição vai falar de corrupção quando fala que é a favor do MST, por exemplo. Ela fala que é horrível o Bolsonaro fazer um gesto de arminha pra garota, pra filha dele, mas ela mesmo é a favor do movimento do MST e tem aqui no meu canal um react do MST fazendo crianças cantarem um hino do MST, ou seja, de invasão de propriedade alheia, mas isso ela não acha horrível. Isso não dá manchete. O MST é um movimento digno, não é mesmo? Mas o Bolsonaro mandar a filha dele fazer isso aqui, quer dizer, se ele der uma arminha de água pra filha dele, ferrou. Tá basicamente transformando a garota numa guerrilheira. Então, quer dizer, é realmente um teatro, o Bolsonaro ele está sozinho pra aquelas pessoas que acham que o Bolsonaro e o Daciolo tem que se envolver. Ficou bem claro ali aquele troca-troca que o Daciolo e o Boulos fizeram ali no final, o Daciolo reclamando dos banqueiros. Enfim, o Bolsonaro está sozinho nisso e ele precisa estar preparado. Ele tem que melhorar a oratória dele pra poder combater isso. E, pra mim, na minha opinião, a melhor coisa que ele pode fazer não é ficar na encolha, é atacar. Ele tem que começar apontando o dedo na cara, dando nome aos bois. No geral, o resto foi a mesma coisa. Teve esse ataque maior ao Bolsonaro. Sinceramente, não gostei do debate para o Bolsonaro. Podia ter sido melhor. A esquerda vai ficar empolvorosa, coisa que eles não fizeram no debate passado, porque o grande nome da vez foi o Daciolo. O Daciolo ficou mais contido agora. E agora eles viram que o palanque saiu do Bolsonaro e que eles precisavam atacar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro está em primeiro. O Bolsonaro é o cara que está na frente. Então, eles precisam fazer o Bolsonaro perder voto. E para isso, eles vão até mentir em rede nacional, atribuindo coisas absurdas ao Bolsonaro, chamando-o, inclusive, de milionário. Quer dizer, disseram uma mentira sobre o cara, ele pediu um direito de resposta, ou seja, fizeram uma calúnia contra ele, as regras do debate dizem que exatamente quando se faz uma ofensa pessoal, você tem o direito de resposta, mas a Rede TV decidiu não deixar, até porque esse debate foi patrocinado pela Istoé. E a gente sabe a matéria que a Istoé fez sobre o Bolsonaro recentemente, atribuindo fake news ao Bolsonaro. Fizeram uma capa com um selo de fake news assim ao lado do Bolsonaro. Então, quer dizer, é realmente um grande teatro. O Bolsonaro, nos debates, está sozinho. Na verdade, ele está com a população toda com ele. A gente vê nos aeroportos, principalmente, o carinho que as pessoas têm por ele, mas no debate ele está sozinho contra todos eles. E só uma curiosidade, só para você ver como é que a esquerda tem vontade de atacar o Bolsonaro. Em um determinado momento, o Bolsonaro, ele decidiu fazer uma pergunta para a Marina Silva. Se eu não me engano, foi para a Marina Silva, só que ele tinha a opção de perguntar para o Daciolo e para o Boulos. E o Boulos queria porque queria que fosse ele o perguntado. Deu o xilique, queria ser perguntado. Só que aí o Bolsonaro falou, não, eu quero perguntar aqui para a Marina, ou foi para o Cabo Daciolo, alguma coisa assim. Ele foi perguntar para alguém e o Boulos queria ser perguntado. Daí o Ciro riu disso, achou engraçado que o Bolsonaro destratou o Boulos. Daí tiraram uma foto do Boulos e do Ciro rindo atrás no momento que o Bolsonaro e o Daciolo estavam falando, dando a entender que tipo, olha só, que coisa idiota que eles estão falando, quando na verdade o Ciro estava rindo da patada que o Bolsonaro deu em cima do Boulos. Mas você não pode esperar coerência e raciocínio lógico da esquerda, enfim. Galera, se inscrevam no canal, 14 minutos já, como disse, esse vídeo não vai ter corte, então eu falei, falei, falei o que veio aqui na cabeça. No geral, não gostei da participação do Bolsonaro, eu acho que ele pode ser melhor. É isso aí, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem com seus amigos, muito prazer, eu me chamo Renan França para você que não me conhece ainda. E é isso aí, falou! Tchau! 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 Tchau!